Oi, lindezas! Hoje eu estou aqui para reproduzir a primeira maquiagem colorida deste canal. Confesso que eu tô um pouco assim, apreensiva, nem sei ainda direito como refazer essa maquiagem, até porque tem muito tempo que eu não assisto esse vídeo que a gente vai reproduzir aqui. Ele foi o terceiro vídeo postado do canal Leila Betcher, então tem quase três anos já. Esse vídeo tem um bom tempinho e tem muito tempo que eu não assisto ele, então vou meio que reagir aqui com vocês e reproduzir a maquiagem azul que eu fiz. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, porque me ajuda muito na divulgação. Se você é novo, por aqui, se inscreva neste canal, faça parte oficial dessa família de lindezas. E este vídeo é make completa com Ruby Rose, eu só usei Ruby Rose nesse vídeo, então eu fiz a pele também com Ruby Rose, mas hoje o propósito é os olhos. São os olhos, porque eu tô muito numa vibe de maquiagem colorida. Quem me acompanha lá no Instagram tem percebido essa vibe que eu tô. E eu lembrei desse vídeo e falei assim, gente, como que eu faria essa maquiagem hoje? Então a gente vai ver como que eu fiz nessa época e como que eu vou fazer hoje. Gente, é engraçado, porque até o jeito, né, a gente muda, a gente vai se soltando mais. E como que eu tô diferente? Sou com medo, estou de cagar todo o meu olho aqui. Não sei, não sei o que fazer. Fazer o que, amor? Rosa ou roxo? Azul. Fazer o olho azul, vão tentar. Se der errado, é rosquinha. Arranca tudo, faz de novo. Vou começar. Vou fazer... Olha! Com o próprio... Esse pincel, esse negocinhozinho que vem, ó... Nossa! Na paleta, eu vou aplicar a sombra azul aqui no campo. Eu nem uso mais. Pra ela ficar bem pigmentada. Vou publicar aqui. E eu usei... Eu tô aplicando com esse pra realmente depositar a sombra. Se eu já vim com o pincel de esfumar, já vai ficar claro, entendeu? Aí eu só vou esfumar a borda. Por isso que eu tô aplicando com esse aplicadorzinho aqui. Eu usei esta paletinha aqui da Ruby Rose, porque o vídeo era só de Ruby Rose, né? E se eu não me engano, eu usei esses dois tons aqui. Esses dois azuis. Hoje eu não vou usar essa paleta, porque ela não é assim tão pigmentada. Principalmente porque esses tons, eles são cintilantes. Então se você aplicar eles, igual eu apliquei aqui no vídeo, ele fica bem pigmentado. Mas quando você começa a esfumar, ele vai sumindo, sabe? Então eu vou usar outras paletas aqui hoje. Paletas que eu sempre uso aqui com vocês ou lá no Instagram. Que são essas da Murphy. Essa é a do James Charles. E essa aqui é da Jake... para... Jake Lee Hill. Enfim, essas duas paletas aqui. Que elas têm tons de azul, né? Então assim, vou fazer uma maquiagem azul. Às vezes não vai ficar tão parecida com aquela. Até porque é como eu faria essa maquiagem hoje, né? Então eu vou fazer uma maquiagem azul que eu usaria hoje. Porque eu acho que essa daqui eu não usaria hoje, não. Com esse pincel que eu tô limpando aqui, que tá sujando alguma outra coisa. Esse pincel... Ah, gente, os pincéis eu não tenho da Ruby Rose, tá? Então é só os produtos da Ruby Rose. A sobrancelha, bem mais marcada. Macrylan, pincel para esfumar. É o P906. Vou pegar mais um pouquinho de produto. E agora é a hora. Tá esfumando aqui... O jeito que eu esfumava. Essa hora você cria um pânico e achou que ia virar uma merda. Talvez fique, mas a gente finge que não. Aí tá com esfumadinho? Aí agora eu volto, deposição de onde que eu quero que fique bem. Fique muito tanto. Tá, eu vou fazer essa parte aqui começando com o azul mais escuro. Vamos parando, vamos assistindo e vamos continuando, né? Vou pegar um pincel assim, ó, fofinho. E vou vir com essa sombra aqui. Com esse azul. Uh, meu Deus! Ai, Jesus. Será que essa dente tem alguma sombra? Acho que não. Espero que não. Minha pálpebra, ela tá com um pouquinho de base. Mas... Ai, eu tô toda estabanada hoje, né, galera? Não tá dando muito certo. Mas eu vou vim com... Vou só tirar as marcações aqui. Eu tô com um pouquinho de base. Tá com um pouquinho molhadinha ainda. Vou pegar o azul aqui. E vou depositar aqui no cantinho. Vou depositar bem também. Vou usar até a mesma fala que a Leila do passado usou. Que é depositar pra sombra pigmentar. E agora eu vou dando leve arrastadinhas pra começar a esfumar a borda aqui, ó. Com o mesmo pincel. Agora eu vou vir com o pincel menorzinho. Vou pegar esse azul aqui, que ele é um pouquinho mais claro. Pra esfumar a bordinha aqui desse azul. Vou pegar outro tom de azul. Esse mais clarinho ainda. E vou voltar aqui na bordinha. Fiz aqui, gente, um degradê. O azul é uma sombra difícil de trabalhar. Então é muito importante a gente usar vários tons de azul. Pra dar um acabamento bonito nele. Porque se você usa só um tom, igual eu usei no primeiro vídeo, que foi bem escurão. Não dá esse degradê, sabe? Não fica um acabamento legal. Não constrói aquelas camadas. E agora eu vou usar esse daqui, ó. Ai, eu usei outro. Usei bem mais clarinho. Vou aplicar aqui. Eu usei... Eu usei... Com o pincel. Três, dois, aqui. Esse daqui. Vem solando aqui. A gente ficou tão bonito. Tô tão grossa. Com a pele toda aberta. Ai! Vou pegar, dessa mesma paleta, esse rosinha aqui, ó. Usei até rosa, gente, no olho. Esse aqui, que minha amiga me deu. Vou colocar aqui. O rosinha eu usei pra iluminar aqui. Enfim, eu usei dois tons de azul. Um mais escuro, um mais claro. E esfumei a bordinha. E foi isso mesmo, entendeu? Essa foi a maquiagem. Depois iluminei aqui no cantinho com um rosinha. Bem clarinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o mesmo tom que eu esfumei aqui a borda. E vou esfumar essa parte de dentro. Pra aqui no cantinho ficar o azul mais clarinho. E dar esse acabamento que eu falei com vocês. Aqui no comecinho, eu vou vir com esse tomzinho aqui, ó. Tô depositando e já dando uma esfumadinha aqui pro azul, ó. Pra deixar esse cantinho bem clarinho. Agora eu vou vir com o pigmento da Bittarra. Ele não tem referência. Na verdade, as referências vieram coladas aqui. Então eu já joguei fora. Mas ele é bem fininho e tem uns fundinhos dourados. O fundinho dele é dourado. Peraí que eu vou começar com o que tá na tampa pra não ficar muito brilho. Vou aplicar aqui, ó. Agora eu vou vir com essa asa de borboleta da RZ. Na cor 119. E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Ela já tá com um pouquinho de iluminador. Mas eu quero mais brilho, entendeu? Aí eu venho com um pouquinho. E vou espalhando aqui. Já deposito esfumando. Antes de fazer a parte de baixo, vou fazer aqui o outro olho. E depois a gente finaliza aqui a parte de baixo. Já vou aparecer aqui com o outro olho e pronto. Parte de cima, ok. Agora eu vou vir aqui pra parte inferior. E eu vou usar aquele tom intermediário que a gente usou. E esse clarinho. Primeiro eu vou vir com esse intermediário. Pincel bem fininho. Vou aplicar mais aqui no cantinho externo. Agora com um pincel pequeno também, só que mais fofinho. Tãozinho aqui, o mais claro que a gente usou. E vou esfumando aqui. Make finalizada. Completei aqui até com o batom e o gloss. Inclusive, usei o mesmo batom daquele vídeo. Só que agora eu dei uma modificada, né? Pra versão que eu usaria hoje. Que foi passar um gloss. Na verdade, eu passei ele em menos quantidade, o batom. Pra ficar mais fraquinho. E combatei com o gloss. E assim que ficou. Amei. Que me digam o que vocês acharam. Entre as duas. Qual que vocês preferem. Sentiram aí muita diferença na maquiagem? No jeito de fazer? Foi muito bacana gravar esse vídeo. Pra me ver a minha própria evolução. E falar pra vocês mais uma vez. Que maquiagem é prática, entendeu? Como que eu mudei, né? Minha maquiagem. Minha forma de maquiar desde 2018. Até o formato da maquiagem eu fiz diferente. Eu acho hoje, né? Que esse formato que eu fiz aqui. Valoriza muito mais o meu olhar. Eu amei ver aqui a minha evolução. Como que a prática, né? Vai fazendo a gente melhorar. Aprender mais. Buscar conhecimento também. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam? Inclusive, nesse vídeo eu fiz esse olho. Eu fiz até o olho primeiro. Que eu fazia isso. Fazia o olho antes da pele naquela época. E eu fiz o olho muito rápido. Agora eu devo ter demorado no mínimo uma hora pra fazer só o olho, né? Coloquei só uns pedacinhos, né? Do outro vídeo aqui. Ao longo deste vídeo pra vocês. Mas se você quer assistir ele completo. É só clicar aqui no card ou no link que eu deixei aqui na descrição. E o olho azul, como eu disse pra vocês. É um olho mais trabalhoso de fazer. Então você tem que fazer as camadas. Colocar o mais escuro. Ir clareando. Depois voltar pra pigmentar a sombra. Esfumar tudo de novo. Pra fazer uma transição bonita. Então dá trabalho. No meio do caminho. Eu achei que não ia dar certo. Mas no final deu certo. E eu amei o resultado. Super usaria essa maquiagem hoje em dia. Mas então é isso, lindezas. Vão lá pro meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre pra lá. Que Leila Betcher. Tô sempre fazendo várias makes por lá. Makes coloridas. Tem muito conteúdo bacana lá no meu Instagram. Então corre pra lá se você ainda não me acompanha por lá. E é isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão.